O melhor custo-benefício para seu mini-site Opa, e aí, tudo bom? Jogo Mitsuda, esse é o sétimo vídeo das sequências de vídeos sobre as aulas de mini-site Essas aulas que são aulas gratuitas, curtas, que estarei explicando para você como você faz um mini-site passo a passo É umas aulas básicas, não são aulas avançadas que você pode aprender profundamente como fazer um mini-site Mas que te dá um norte como fazer exatamente Na descrição, estarei deixando uma playlist dos mini-sites, dos vídeos que eu estou fazendo aqui no meu canal sobre mini-site Assim você pode estudar em sequência desses vídeos aí e assim poderá aprender mais sobre mini-site Bom, aqui na tela do meu computador, eu vou mostrar o HostGator Que é a hospedagem e a compra de domínio mais custo-benefício que eu acho, na minha opinião Porque aqui, na verdade, tem divergências aí entre os empreendedores Um acha melhor um, o outro acha melhor outro Mas eu estarei falando a minha opinião Por quê? Porque você faz tudo aqui dentro Tem coisas que você tem que fazer, por exemplo, se você não comprar no HostGator Tem coisas que você tem que fazer tudo meio que separado A HostGator, ele facilita muito o trabalho de quem quer montar um domínio rápido Quem quer comprar e assim você consegue fazer as coisas mais rápidas Eu, na minha opinião, eu gosto de uma coisa mais custo-benefício Mas também que seja fácil de fazer Então, por isso que eu indico a HostGator Estarei deixando aqui na descrição o link da HostGator, tá? Se você puder, adquira E assim eu vou mostrar pra você o porquê você vai adquirir Bom, primeira coisa que tá, ó, a página principal aqui Depois você clica aqui, ó, ver planos de hospedagem Você vai pular pra essa parte aqui E aqui vai ter os planos normais Eu indico pra você começar com um mini-site Aqui, ó, o domínio único, tá? Você vai ganhar um domínio grátis Você vai escolher Só que, atenção, pessoal Aqui é o trienal Ou seja, três anos Você vai contratar três anos Na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que fazer aqui, ó Clicar aqui e clicar no anual Porque, ó, a porcentagem de desconto é a mesma coisa Eu não falo pra você contratar isso daqui Porque não vale a pena Você vale a pena mais é esse aqui Um ano só do mini-site, tá? Ok Aí você clica aqui Você viu que aqui, ó, o preço abaixou E aqui é nove Aqui aumentou Claro que o valor, digamos assim, né? Ele vai acabar aumentando um pouquinho Mas, pra você que está começando agora Não é interessante você já contratar esse de primeiro Ó, quer ver, ó, a diferença Ó, o anual Você vai pagar 151,13 E aqui é 115,13 Quando em um ano você estiver tendo resultados com mini-site Você já vai recuperar esse valor 115 Você já vai ter um valor muito maior do que 115 E aí você pode, sim, transferir É, digamos, migrar pra esse plano M Que é o mais recomendado E é o que eu recomendo também Por quê? Porque você vai ter domínios ilimitados Assim você pode criar 100 mini-sites aí Que você vai conseguir fazer É, vendas com mini-sites, tá ok? Então, essa é a minha dica pra você Quando você for contratar um plano Você é só clicar, por exemplo, aqui, ó Você clica aqui no anual, né? Seleciona o anual e contratar agora Você vai ter algumas opções de pagamento Que vai ser boleto, cartão de crédito É, PayPal Vou deixar aqui carregar pra vocês, ó Um ano grátis, vou registrar um novo domínio Quando você fizer isso Você vai ter que ver a disponibilidade Eu indico pra que você faça, ponto com Vamos pensar aqui um domínio Se você for fazer, é Um, sei lá Uma compra de um domínio de um nicho Digamos assim Emagrecer em dois dias Alguma coisa assim, tá? Você pode fazer em outros nichos Isso daqui é só um exemplo, tá, pessoal? Vamos ver se tem a disponibilidade Buscar, olha lá, ó Domínio adicionado Grátis, tá? R$44,00 Isso daqui você vai pagar uma vez ao ano, tá? Ao ano E isso daqui vai pagar É, mensal, tá? É, no caso, R$9,99 por mês Depois aqui, ó Você não precisa adicionar, não Esse R$10,00 aqui, tá? Na verdade é esse valor aqui, ó Que você vai pagar por mês Esse daqui você não precisa adicionar, não, tá? Eu não adiciono, não Aí, ó Adicione um itens para aumentar Segurando o seu site Essas outras coisas aí Ao mês Não precisa, tá? Altamente recomendado Para proteção do seu website Aí depois você coloca O seu e-mail Sua senha O seu CPF E tudo o que você fizer Normalmente você faz uma compra online, tá? Então, aqui, ó Você vai fazer, ó Você ganhou o domínio grátis, tá? R$44,99 Tirou Aqui tá o seu domínio E aqui tá o valor total, ó Vamos fazer o cálculo aqui, ó R$115,13 R$115,13 Dividido por 12 Você vai pagar R$9,59 ao mês, tá? Então, esse aqui é Aqui tá o cupom Seu sucesso, tal, pá Beleza E depois, tá? Aí depois você pode fazer aqui, ó É, o cartão de crédito Você pode parcelar também, ó Deixa eu clicar aqui Vamos ver se vai ter É, aqui tá só uma vez só Eu acho que se você É, fizer um pagamento É, colocar o seu cartão aqui Creio que vai aparecer Deixa eu puxar aqui um cartão Deixa eu só tirar essa dúvida aí, galera Ao vivo aí mesmo, tá? Deixa eu puxar aqui Eu vou cobrar Vou cobrir, na verdade, né? Os dados aqui Vamos ver Opa, então Aí eu verifiquei aqui Eu completei os dados E mesmo assim não apareceu o parcelamento Então, realmente É no cartão de crédito À vista, tá? No vencimento Então, realmente não tem como parcelar Porém Eu sei que existe uma forma de você Fazer o parcelamento Que seria com o boleto Porém, eu sei que Dá pra você parcelar também O seu valor Que é o boleto Que você parcela esse valor do boleto Num aplicativo chamado PicPay Normalmente eu parcelo meus boletos Quando eu quero parcelar Então, essa é uma dica pra você Eu vou deixar aqui o nome Do aplicativo Você pode fazer isso aqui PicPay Esse é o nome do aplicativo Que você faz o pagamento do boleto Com o seu cartão de crédito É muito legal Muito fácil É só você fazer o download Do aplicativo E assim você consegue Até mesmo parcelar em 12 vezes É claro Vai ter os juros deles lá Porém, você vai pagar Porém, você vai pagar uma mixaria por mês Porque é um valor pequeno E também você vai parcelar em 12 vezes Digamos assim Vamos ver Vamos calcular aqui 115 e 13 Dividido por 12 9,59 por mês E eu creio que deve gerar Em torno de 12 a 11 reais por mês Que você parcela no PicPay Então, essa aí É desse jeito que você pode fazer O pagamento com o seu cartão de crédito E pagando o boleto Com o seu cartão de crédito Ok Então, aqui é uma forma De você estar contratando Uma das melhores hospedagens Custo-benefício Na minha opinião Que é a HostGator Estarei deixando no link Na descrição O site da HostGator Para que você possa adquirir Essa compra de domínio E a hospedagem E assim você possa Ter o seu mini-site E quem sabe você ter muito sucesso E você consiga migrar Para o plano M E assim consiga fazer vários mini-sites Para o seu negócio online Espero que tenha gostado Se você gostou desse vídeo Deixa seu like aí embaixo Mas também Se você não é inscrito no canal Já se inscreva agora Porque assim você vai receber Todos esses vídeos aí Que estou postando No meu canal no YouTube E para você receber As notificações 100% Tica do sininho cinza ao lado Para você receber 100% Das notificações E apareça também O vídeo no seu feed, tá? Então, para aparecer Os vídeos no seu feed Você deixa o seu like Também no vídeo Eu fico por aqui Forte abraço Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau